E moradores do bairro Castelo Branco estão revoltados, eles estão há 15 dias sem receber água tratada. As famílias pedem providências imediatas para o problema, que não atinge apenas esta área da cidade não. Mas você vai acompanhar agora a reportagem de Gislaine Vidal sobre este assunto. Gislaine, é com você. Há poucos dias aqui no Gazeta Alerta nós mostramos a falta d'água no bairro São Francisco. E como os moradores estavam se virando para lidar com a situação. Hoje nós estamos em um outro bairro, muito distante de São Francisco, no Castelo Branco. E a situação é a mesma enfrentada pelos moradores. Muita dificuldade por falta d'água. Nós conversamos há pouco com o morador que mora em frente a esta casa aqui, o seu Mário. Segundo ele, mora há 35 anos nessa região e nunca viu faltar tanta água. Quer dizer, 15 dias sem água é muito tempo sem água. Nós vamos conversar com o seu José Alberto, que é vizinho do seu Mário, e vai falar um pouco dessa situação. Seu Alberto, o seu Mário inclusive tem 7 caixas d'água. A gente viu, a gente entrou na casa dele e nenhuma tem água. Essa é a situação de vocês? Infelizmente, ele mora há 35 anos aqui neste mesmo bairro. Nunca tinha faltado água como está faltando agora. Eu tenho vários tanques, tenho caixas d'água e a água não cai. Eu não estou a 200 metros do Castelo Branco. Essa é a dificuldade. Os moradores estão ao mesmo tempo perto e longe da água. Nós vamos chegar mais próximo aqui à casa do seu José e vamos mostrar para vocês como é a situação dos moradores. Para ter água, segundo eles, é preciso encher baldes que estejam muito próximos ao cano, do chão, porque não há força. É isso que vocês acreditam que seja um motivo de falta d'água. Não tem força para chegar aqui, mas a caixa d'água está tão perto. Infelizmente, após uns 15 dias, hoje eu consegui juntar esse pouquinho d'água, que fala rápido, menos as roupas. A gente vê o cano ali só tem um pinguinho agora, já acabou a água. É isso que você tem para hoje? Desde ontem à noite, à madrugada, que eu espero água. E hoje eu consegui juntar esse pouquinho d'água, porque ultimamente eu estou nem dormindo, para ver se a água cai de madrugada para puxar isso aí. Seu José, vocês pegam do carro pipa a água? Estou um dia sim, um dia não, é 30 reais. E quem não tem condição aqui no bairro? Infelizmente, é pedir a Deus que chova. E no Saerb, o que eles justificam? Não dão nem satisfação, qual é o motivo da falta d'água. Inclusive, diz que na rua de trás é que cai. Eu não sei qual é o mistério. Bom, quem pode solucionar ou dizer qual é esse mistério, o Saerb, nós vamos lá saber o que está acontecendo, qual é a problemática aqui na região do Castelo Branco. Ali deve estar havendo algum problema localizado, porque o restante do bairro todo está sendo atendido normalmente. Então, nós estamos enviando uma equipe técnica lá para fazer uma verificação, porque a água está chegando lá com pouca força e não é normal para o sistema naquela região. Uma das reclamações dos moradores é que o Saerb é comunicado dessa falta d'água, mas a situação não é resolvida rapidamente. Tanto que eles relataram que estavam 15 dias sem receber água. Nós temos uma rede de em torno de 800 quilômetros implantada em toda a cidade e a nossa equipe é relativamente reduzida para atender a todas essas demandas. Então, normalmente, a gente procura, em primeiro lugar, atender aqueles problemas relacionados às adutoras, aos problemas maiores. A gente tem que fazer essa hierarquização. Os problemas menores relacionados a ramais ou muito localizados, naturalmente, ficam no segundo plano, porque a gente procura atender sempre a população em maior número.